Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, vocês estão assistindo aí nosso canal Plantando Oficina. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a retirada do motor, nós já fizemos a retirada do motor do Siena. Quem assistiu o último vídeo viu que ele estava com problema no motor, ele tinha passado água para o cilindro. E eu entrei em contato, nós entramos em contato com o proprietário e ele decidiu fazer a retífica do motor. Eu dei para ele duas opções, a gente podia fazer a parte de cima, correndo o risco de dar problema depois na parte de baixo. Ou já retirar a parte de cima e avaliar a parte de baixo, fazer alguns testes nela para ver se está com problema para já fazer a retífica completa. Bacana? E ele optou e falou o seguinte, Darlene, se estiver com problema vamos fazer tudo de uma vez. Top né galera, fez a melhor opção. Agora, se você está com problema no seu carro, se seu carro está saindo fumaça no motor, seu carro está fraco, seu carro está com a marcha lenta oscilando, seu carro está sumindo água. Traz seu carro aqui para o V8 Mecânica, que nós vamos fazer o melhor possível para o seu carro voltar para o original de fábrica. Para você parar de sofrer. Embora tenha dia que a gente pega uns problemas aqui que eu vou te falar viu. Não é fácil não. Quer ver o problema lá? Olha que gol vermelho lá. Aquele gol vermelho já está há uma semana aqui na oficina. A Marajó. Olha a Marajó aí, quem lembra da Marajó? A Marajó nós vamos tentar dar uma ajeitada nela amanhã. Tem um parafuso travado nessa Marajó ali galera, quem não sai por nada nesse planeta. E infelizmente a gente não pode ficar dedicando assim 24 horas do nosso tempo só por conta dela. Infelizmente eu queria tentar resolver isso ali de uma vez só, mas não dá né. Nós precisamos pagar as contas e tem que agilizar os outros serviços aqui. O golzinho vermelho está com aquela lâmpada, a luz de safe no painel ainda. Está dando a dor de cabeça danada. O golzinho, quem lembra desse golzinho aqui ó. Fizemos o sistema de arrefecimento desse gol e vazou em dois pontos. Um dos pontos que vazou foi aqui no reservatório. Nós vamos trocar esse reservatório. Parece que ele não está vedando direito. E agora o Siena. Lembrando viu galera. Tem muita gente que pode pensar assim, nossa mas você está com os carros e não está conseguindo resolver. Eu quero fazer um serviço perfeito. Eu quero fazer um serviço top para a pessoa não ter que ficar voltando aqui muitas vezes. Mas nós estamos pegando serviços aqui muito complicados. São serviços que tem oficina que está recusando tá. Por exemplo, esse gol vermelho aí. Então galera, o que acontece? Tiramos aqui o cabeçote do Siena para ver o que está acontecendo aqui com a junta dele. Ele passou água aqui para o quarto cilindro. Está vendo essa válvula aqui, que é a válvula de escapamento. Ela está um pouquinho mais amarronzada. Isso aqui é por conta do ferrugem. Vamos tirar aqui. E esse carro foi mexido há pouco tempo no cabeçote, tá? Eu falo isso por conta dessa cor aqui do cabeçote. Parece que foi feito plana há pouco tempo. Vamos ver como é que está essa parte aqui. Vamos tirar aqui a junta do cárter. A junta do cárter, estou ficando doido, né? A junta do cabeçote. Para ver como está aqui a parte de baixo. Isso aqui eu não tinha visto ainda não, hein? Já identifiquei aqui onde que queimou a junta do cabeçote. Por onde passou a água. A água passou aqui no cantinho aqui, viu galera? Nessa ponta aqui de baixo. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Ela passou por aqui, está vendo? A água passou daqui para cá e molhou o cilindro. E aí virou aquela bagunça toda. Então nós temos que ver. Aqui tem um problema que é grave. Vou explicar para vocês o que pode ter acontecido aqui. Pode ser que fizeram a plana do cabeçote, tudo ficou bacaninha, ficou bonito, redondinho. Colocou o cabeçote no bloco do motor, passou um tempo e deu defeito. Tem muita gente que faz esse tipo de serviço, vende o carro, porque sabe que vai dar mais problema. Vende o carro para se livrar de um segundo problema, né? E onde pode estar o problema? Vou explicar para vocês. O problema pode estar todo aqui, no bloco do motor. Se o bloco do motor estiver com uma imperfeição, se ele estiver um pouco empenado, vai dar problema do mesmo jeito. Vai misturar água com óleo, vai passar óleo para o cilindro, vai dar aquela problemaiada toda. E por que eu já retirei esse bloco do motor, galera? Mesmo sem fazer muitos testes, porque se eu estivesse fazendo testes, eu ia mostrar para vocês. Por que eu retirei isso aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que é um pouco desagradável, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Vou pegar a iluminação, porque com a iluminação vai ficar mais fácil. Olhando por cima do cilindro ali, está dando para ver o anel de seguimento. Está dando para ver ele com muita nitidez. Então eu já estou com a suspeita que ali tem um problema grave. E eu não quis perder muito tempo, tá? Porque aqui tem um detalhe que é o seguinte. Quer dizer, já achamos dois defeitos aqui. O pescador também está entupido. Quanto mais tempo eu demoro para resolver o problema, mais tempo o cliente fica sem o carro. E mais tempo a gente demora também para entregar os outros serviços. Vamos tomar o raciocínio aí, né? Retomar o raciocínio. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nesse pistão, na beiradinha dele aqui na parte de baixo. Vamos ver se vai dar para ver o anel de seguimento daqui, galera. Olha lá, ó. Deu para ver aqui, olhando bem aqui na beiradinha. Vocês viram ele brilhando lá dentro, olha lá, ó. Então, para mim, esse pistão aqui já está com muita folga. Olha ali, esse aqui também, ó. Esse aqui, se a gente conseguir tentar dar o foco do telefone bem de pertinho aqui. Olha lá, está dando para ver o anel de seguimento lá pelo cilindro. E a folga que tem que estar aqui entre o pistão e o cilindro, ela é bem pouquinha, viu, galera? Não é uma folga tão grande, não. Então, eu retirei justamente por conta disso aqui. Por conta de um outro motivo também que estava me deixando intrigado. O barulho do motor desse carro não estava um barulho bacana, tá? Não estava um barulho tão bacana. Eu conversei com o cliente, expliquei para ele aí que... Logo quando ele chegou aqui na oficina, que estava com um barulho esquisito no carro dele, e trocando uma ideia com ele, falei com ele, ó. Tem alguns carros que tem um barulho que é característico do carro. Mas a gente tem que ver o que está acontecendo, beleza? Vamos dar uma olhada lá no pescador, galera. Olha para vocês verem aqui, ó. Ó, o carro não está tão limpo, tá? Por se tratar de um carro que passou por uma retífica há pouco tempo, eu tenho certeza que esse carro passou por retífica, galera. Certeza absoluta. Olha esse pescador aqui como está. Olha o pescador como está entupido. Está lotado de sujeira. E que sujeira que é essa que ele está lotado aqui, galera? Isso aí é a própria borra que está saindo do motor. Essa sujeira que está saindo do motor, veio aqui toda para o pescador e acabou entupindo ele, beleza? Então, mais um problema. Talvez, talvez, nós tenhamos que trocar o pescador e a bomba de óleo só por conta dessa sujeira. Pode ser que a bomba de óleo esteja boa? Pode ser, é uma possibilidade. Mas eu quero evitar que esse carro dê problema o mais rápido possível. Eu quero que ele dure pelo menos uns 10 anos. Então, eu vou fazer um bom serviço aqui para ele durar bastante tempo. Bacana? Quer mais problema? Tem mais problema aí, né, galera? Não pode parar por aqui, não. Vocês estão achando que tirei o motor só por conta de um ou dois problemas? Vou perder. Tenho que mostrar lá no cabeçote primeiro. O cabeçote do carro está aqui porque ele está escorrendo óleo, tá? Polia do comando de válvulas. É uma polia chavetada aqui em cima. Está vendo a chaveta dela aí? Deu para ver, hein? Beleza. Agora, vamos dar uma olhada lá na polia que estava no carro. Cadê a chaveta? Cadê a chaveta? Não tem chaveta. Não tem chaveta. Então, isso aqui é novo para mim. Eu nunca tinha pego um carro dessa forma, não, viu, galera? Nunca tinha pego. Pode até ser. Pode até ser que o carro seja dessa forma, mas... É igual eu estou falando com você. Porque todo dia a gente pega uma novidade, né? Por mais que eu já tenha mexido um punhado de motor Fire aqui, pode aparecer um motor aqui que foi exclusivo, que foi lá do Chile, sei lá das contas, é aquele negócio todo. Mas eu nunca peguei um motor desse jeito. Motor Fire, não. Tem um motor que tem a chaveta e tem um motor que tem o sensor lá no comando de válvulas. Dessa forma aqui, primeira vez. Então, eu acho que essa polia ali, ela não está correta, tá? Vou ter que conferir lá no manual, tudo certinho do carro, para ver qual que é a polia que coloca nele. Detalhe, viu, galera? Tem algumas coisas que, para você pegar a informação, é muito complicado. Muito complicado. Você não consegue saber qual peça que é de qual carro. Aí você tem que ficar procurando em um milhão de lugares, por mais que você tenha manuais técnicos, se eu tenho manual técnico aqui, eu tenho três manuais técnicos desses carros, mas às vezes não tem a informação que você precisa. Mas nós vamos correr atrás dela. E vamos aproveitar também que já tiramos aqui o bloco do motor desse carro, e vou fazer aqui uma das coisas que é mais complicada nesse carro, tá? Que é onde dá problema, e quando dá problema, todo mundo fica chateado. São os selos do motor. Já vou retirar os selos do motor desse carro e vou fazer a substituição de todos eles. Ele tem aquele selo do motor, esse selo do motor aqui fica atrás do câmbio, tá? Atrás do câmbio aqui, atrás da embreagem. Ele tem outro selo de motor aqui na frente, vou substituir também. E tem o selo do motor no cabeçote. Agora vamos dar uma olhada na embreagem, galera? A embreagem desse carro aqui foi outra que me deixou surpreso, tá? A embreagem dele não está com desgaste tão acentuado, não. Mas olha o que que essa embreagem esquentou. Quem já viu a embreagem nessa coloração aqui? Top, né? Muito top. Isso aqui deve ter fritado um tanto, mas deve ter fritado um tanto. Olha aqui. Olha o do outro lado. Isso aqui é calor, viu, galera? Essa cor aqui meio roxa, isso aqui é calor. Essa embreagem deve ter patinado aí, o pessoal deve ter cantado um pneu com ela, viu? Lento até ficar dessa cor. Não é bacana. Eu vou falar pra vocês a verdade, que o platô está até com cara de estar novo. Esse platô, viu? Está com cara de estar novo. Mas a embreagem aqui está na situação que pra mim está complicado. E não tem... Aqui eu não estou vendo a marca. Eu não estou vendo a marca dessa embreagem aqui, não, hein? Falam aqui que é indústria brasileira, não sei o que das quantas. Estou sempre nesse negócio aqui não ser remanufaturado. Se for remanufaturado, substituir. Se o cliente falar comigo, seu Darlene, pode deixar essa embreagem do jeito que ela está aí até ela gastar, não tem problema. Essa embreagem volta para o carro, tá? Por mim, por prevenção, uma vez que já foi retirado todos os componentes, eu trocaria essa embreagem. Mas quem manda no carro é o proprietário dele e ele vai ser informado desses poréns aí do carro e ele que vai falar o que vai trocar e o que não vai trocar. Tiramos o câmbio aqui, como não podia deixar de ser também, todo o lambrecado de óleo. Então nós vamos trocar aqui o rolamento. Olha aí, esse rolamento está novo, galera? O que vocês acham? Está igual uma cascavel, né? Está horrível. Tem que trocar esse rolamento, tem que trocar aqui o retentor do eixo piloto, que fica aqui atrás. Está com uma meleca aqui. Tem que lavar isso aqui tudo, tem que lavar todo, toda essa caixa aqui, tá? Tem que deixá-la bem limpinha para poder receber uma embreagem nova. Agora, por que tem que deixar essa capa aqui, essa caixa toda sequinha, toda limpa? Aí a próxima embreagem que a gente for colocar aqui dentro, ela vai começar a soltar os resíduos da própria embreagem, do desgaste dela ali. Esses resíduos, onde que eles vão agarrar? Eles vão agarrar aqui dentro. Porque não tem um local para ele sair com tanta facilidade. Ele pode sair um pouquinho por aqui, mas não sai tudo, não sai tudo, 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 não sai. Então, o que eu vou fazer? Vou limpar isso tudo aqui, porque na hora que começar a soltar aquele farelinho da embreagem, ele vai agarrar por aqui, mas não vai contaminar a embreagem. Ele vai contaminar ela o mínimo possível. E aí, a embreagem tende a durar muito, muito, muito mais tempo. Bacana? Só dica bacana, né, galera? Esse volante do motor, nós vamos dar uma olhada na questão da planicidade nele, possivelmente nós vamos dar um passe no volante do motor aqui, tá? Mas eu vou avaliar também essa questão do passe do volante do motor, porque eu peguei um carro, eu estou com uma saveira, eu estou reformando ela aí, que foi dado um passe no volante do motor dessa saveira, e a embreagem dela, quando a gente fez a substituição, ela rodou, acho que 30 mil quilômetros só. E eu estou com a suspeita do seguinte, será que essa plana no volante do motor não tirou material e não acabou reduzindo a vida útil dessa embreagem? Será que não foi isso? Ela subiu, o pedal ficou alto ali. Será que não foi isso? Eu fiquei com essa dúvida na cabeça, sabe? Então, eu vou avaliar se a gente vai fazer a plana no volante do motor, ou se a gente troca o volante do motor. Infelizmente, o volante é caro, tá? É caro, não é tão barato, mas a gente vai avaliar o que vai ser feito, beleza? Vamos avaliar também as mangueiras do carro. Tem muita mangueira aqui que está com algumas gambiarras. Nós vamos ver se vai trocar as mangueiras, se permanece com a questão. E no próximo vídeo, vocês vão ver tudo. Ah, galera, eu vou tentar entrar com um buroscópio nesse catalisador para ver se ele está funcionando bem, se ele não está quebrado, tá? Vou tentar tomar esse hábito aí. Toda vez que tirar o catalisador, olhar se a colmeia dele ali não está quebrada, não está danificada, não está entupida. Começar a tomar esse hábito aí. Bacana demais, né, galera? Muita coisa para fazer, muito serviço. No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês o detalhe desse Gol vermelho ali, mas primeiro eu vou conversar com o cliente, porque esse Gol está me dando uma dor de cabeça, vocês não têm noção. Ele está aparecendo uma mensagem de safe no painel na hora que liga e ele não ativa, ele não deixa ativar a bomba de combustível, não deixa o carro ligar e infelizmente, já mandamos para o pessoal que é especialista com painel, olhar o central, ninguém resolve o problema desse carro. Então eu vou ter que ir e ainda tem um problema. Toda vez que eu começo a fazer teste nele, tem hora que ele volta a funcionar. E meus equipamentos, a bateria dos equipamentos dura mais ou menos quatro horas. Então eu tenho quatro horas para resolver o problema dele. Não deu, volta tudo para a carga. Complicado, né? No próximo vídeo, eu vou mostrar isso aí para vocês. Um grande abraço, hein? Tchau, tchau.